Música Portanto, seja bem-vindo a mais uma transmissão do canal Tanto Nampula Eu sou o Constantino Henrique e neste momento respondo a partir daqui Portanto, do estado 25 de junho na cidade de Nampula Onde se joga a jornada, portanto, número 13 do campeonato nacional em futebol em São Paulo A versão de 2023 entre as equipas do ferroviário de Nampula Bem como o ferroviário de Maputo Neste momento a equipa do ferroviário de Maputo está a vencer Mesmo a partir do minuto 3 desta primeira parte Golo apontado pelo Quito Numa altura que estivemos, portanto, fora do jogo É isso Um para o ferroviário de Maputo Zero para o ferroviário de Nampula Se preferir Tanto zero para o ferroviário de Nampula E um para o ferroviário de Maputo Tal como disse, marcou ali o jogador Quito Numa altura mais sala Está aí, golo! Está lá dentro! Golo! 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 Talinho! A fazer, portanto, o golo de empaque neste preciso momento Aqui no santuário do 25 de junho Na cidade, portanto, de Nampula É isso! Minuto 6 desta primeira parte É exatamente talinho A chegar ali ao golo de empaque em Ceará Somos canal Nampula A partir daqui Portanto, do santuário do 25 de junho Na cidade, portanto, de Nampula Na capital do norte, sim A ver, vamos seguramente como é que o jogo vai terminar Exatamente É isso aí Exatamente a turma do ferroviário Bom, agora o Maputo Penalto para o ferroviário Portanto, de Maputo Isso vai doer até o fim Isto vai doer até o fim Assinada, portanto, uma grande penalidade Para a turma do ferroviário De Maputo Isto vai doer até o fim Vai doer até o fim O ato da partida Chama-se São Salvação Portanto, não hesitar ali É assinalar o castigo máximo Nesta, portanto, tarde desportiva Vai ser, portanto Livre para a equipa do ferroviário De Maputo Vai ser, portanto, o camisola número 23 Chama-se Shaquille O Internacional Moçambicano Pode levar a sua equipa A casa dos dois golos Numa altura em que Xavik Não O Fazito também Está aí São Salvação Vai autorizar Está ali Frente a frente Vai partir Vai partir Está aí Shaquille Levou tempo Atenção O Defendeu Defendeu ali Por favor do Xavito Olha lá Fazito Se sabe Ela antecipou A permanecer Shaquille A bater de maneira atrasada Levou tempo Sincera E o Fazito fez a leitura Portanto Negou aquele que seria O segundo golo Da equipa do ferroviário De Maputo Somos canal A partir do estado 25 de julho Na cidade de Maputo Aí está Está aí Xelito Aí está Xelito está aí Levou tempo Aí está Xelito levou tempo Aquilo era para o golo Xelito levou tempo Está animado Nesta tarde esportiva Agora Agora está no guarda-redos Aqui na sala Que o ferroviário De Mampula Joga com Fazito O Sama Caldino Quaresma Belito Temos Xelito Temos também Portanto Salas Malico Marçal Aposo Telinho E Mariosso Enquanto A equipa do ferroviário Portanto De Maputo Com Frank Na baliza Depois Temos Agora atenção Está no Frank Temos Pauloana Luga Jeitoso Tonuno Para lento Ezequiel Shaquille Quito Charlton E Salso Para lento Manuel Joga aqui Para o ferroviário De Mapula Com Correja Fazer passo Para a Maçal Está lá na direita A Maçal A fazer a condução Da bola A entregar o companheiro Aqui Finalmente para a Maçal Agora a Maçal A perder ali O momento Vai ser com isso A repulsão O momento Para a equipa Do ferroviário A Binampula Está com a Maçal A Maçal Badeira a bola Com muita força A jogar combinado Com o guarda-repos E faz isso E faz distância A tocar para Aposo Que hoje Veste a camisola Número 18 Que outrora Era portanto vestida Pelo Elton Da turma Locomotiva Que agora está lá No Sporting Club De Nampula E ela vai jogar A equipa Do ferroviário De Nampula Vai ser o lançamento lateral Para a turma Locomotiva Está ali As duas equipas São locomotivas Mas temos Locomotiva De Nampula E outra locomotiva De Maputo Portanto Aí está Com o Quaresma Quaresma A trabalhar Quaresma A jogar atrasado Para o Guartalete Fazito Está o Fazista Encio Agora Faza É o Fazito Se o senhor Fui de Faza A combinar ali Com o Quaresma Fazito Que defendeu Nesta tarde Desportiva Uma grande penalidade Mariosa A tocar para o Sama O Sama Para o Pozo Pozo para Salas Malico Aí está Salas A fazer passe Para Xelito A trabalhar Xelito Ele está na zona central A perder o momento Para o Seixo Nas costas Da turma De Maputo Sim senhora O Sércio Mas ganha Salas Malico Está em sala Já está na posição Da bola A jogar atrasado Para Calvino Calvino Tirou de primeira Aí está Portanto Está aí Petsuké Chuta E está na defesa Está a defesa Sim senhora Do Franque Da equipa Do Ferro Viano De Maputo Está sendo para já Um jogo Animado Sim senhora A partir deste Recinto Desportivo Vai Portanto O Ezequiel A jogar atrasado Para o colega Da equipa Chama-se Paulana Pauluana Agora vai Bom Está ali com Seixels Bom A bola já havia saído Vai ser pontualiza Para a equipa Portanto Já chegaram Ao golo Foi portanto Comimentada a bola Do guarda-restre Esfazito Para o companheiro Pozo Pozo para o Mairossi Mairossi está lá Portanto A trabalhar A ajudar A chamar de intervenção Do colega da equipa Aí está Salas Não Era Massawa Agora está Xelito Está sendo um espetáculo Do Xelito Massawa está aí A trabalhar A tocar para o Xelito Agora Xelito Trabalha Com quem está adicionado Encontra o Sama O Sama jogar atrasado Para Portanto O Quaresma Quaresma para Caldino Caldino para O companheiro da equipa Xelito Xelito está com a bola Está aí Deixou o adversário Pode cruzar Aí está Novamente deixou o adversário Está sendo o grande Xelito A fazer o passo Agora para Uma zona sem ninguém Agora Telinho A fazer o seu quinto golo Há muito que não marcava Por cima Foi uma só a situação Somos Canal Nampula A partir daqui Do santuário De 25 de junho Na cidade de Nampula 1 a 1 É o resultado Que persiste Por isso Um forte abraço A todos os mundos Que se mantêm fiéis Portanto A esta Nossa Portanto Transmissão A partir daqui Do santuário De 25 de junho Na cidade De Nampula Na capital do norte 14 minutos Transcorídios E lá vão Dois golos Um para cada lado Um para o farroviário De Maputo Um para Nampula Se preferir um para o farroviário De Maputo Um para o farroviário De Maputo Vai a turma do farroviário De Maputo Com Caldino Mas houve um corte ali Da turma de Maputo Normalmente para O farroviário De Maputo Bairoso Jogo atrasado Com o guarda-rento Fazito Agora Fazito Já tocou Sim senhor Com forma De aliviar ali As bolas Que estavam Portanto Na sua baliza Vai sair para já O lançamento Atral Não foi livre Mesmo para a equipa Do farroviário Do Maputo O lançamento Salas Malico, dançou, agora, bom, está aí com o Quaresma, portanto para a defesa ali do adversário, aí está, joga a turma do Ferroviário de Maputo, o Quinto foi importunado capitão do Ferroviário de Maputo nesta tarde desportiva, um a um é o resultado que persiste exatamente nesta tarde desportiva, um para o Ferroviário de Nampula, um também para o Ferroviário de Maputo, vai ser livre para a equipa do Ferroviário de Maputo. O público vai, portanto, preenchendo a este recinto desportivo, já foi batida a bola pelo cabisolo número 15 do Ferroviário de Maputo, a combinar ali com o colega da equipa que diz muito obrigado, aí está, o cabeçamento do Pozo, Pozo, agora para o Sama que aliviou, Pozo, olha lá o Sama para Belito, ele está aí com o adversário, conseguiu tocar Belito, está aí trabalhar, só que agora não conseguiu, joga a equipa do Ferroviário de Maputo, onde está aí, mas pode desistir a turma do competitivo, mas Shaquille, não, foi o Celso, a conseguir passar o Celso da turma do Ferroviário, portanto, Maputo, está aí, mas o Abduro vai mostrar, cartolina ali, para o Pozo, cartolina amarela, portanto, para o Pozo, está ali caído o Celso, agora o mestre João Chissano ali, não se conformar com alguma atitude, exatamente, a reclamar, está caído o Celso, a equipa, portanto, do Ferroviário de Maputo, viu cartolina amarela, o Pozo, o Pozo, senhora, o defensor do Ferroviário, a de Nampula, estamos em tarde esportiva, a partir do Santuário, 25 de Junho, na cidade de Nampula, um a um, é o resultado que está na tela, um para o Ferroviário de Nampula, e um também para, portanto, o Ferroviário de Maputo, é a décima terceira jornada, as duas equipas querem, portanto, pontuar, para, portanto, ver melhorada a sua situação, na tabela geral, portanto, de classificação. O Ferroviário de Nampula, que vem de uma derrota corasteira, diante do Villanculos, mas também vem de uma vitória, já na Taça de Moçambique, já que eliminou o Ferroviário de Nampula, naquela, jogo disputado neste resíduo esportivo, portanto, 12 a 1, resultado conseguido, mesmo no prolongamento, naquela tarde esportiva de quarta-feira. Agora vai ser o guarda-feira, não, é o Caldino, sim, senhora, vai ser o Caldino, a libertar a bola, Caldino, para o colega da equipa, aí está Contelinho, Belito, Belito está aí, a conseguir passar, bom, tentou fazer passe ao colega ali, o Sala, o Belito, mas não conseguiu, senhora, Belito, que vai ganhando confiança, depois, de primeira, portanto, volta, que não jogou, devido a questões clínicas, já foi montada a bola, para receber ali, portanto, está o Sama, a tocar para o Xelito, o Xelito para o Sama, o Sama para o Salas Balico, o Salas está aí, bom, houve uma falta ali sobre o Belito, o Salas Salvação, exatamente esteve atento àquela situação, por isso mesmo, evitou ali que a bola ganhasse dessa continuidade, sim, senhora, por isso mesmo, vai ser livre para Salas Balico, Salas Balico, que tem sido bom naquele tipo de lance, exatamente, o bolo que marcou perante o Farroviário, portanto, foi naquela zona, mas houve combinação ali do Caldino para Salas, aí está, a bola está lá no ar, diretamente para as mãos do Quartarretos, Frank, é o Frank, sim, senhora, da turma do Farroviário de Maputo, aí está, com o Xelito, o Xelito vai fazer a conclusão da bola, aí está o Xelito, não foi espaço, não, está aí o Xelito, retronar, agora o Xelito, agora o Xelito, desperdiçou o momento, sim, a natureza jogar a equipa do Farroviário de Maputo, está ali com o Quinto, o capitão da equipa, a bater a bola com muita força, a combinar com o colega da equipa, ele que está lá junto da linha, portanto, lateral, a devolver para o preço 26, o divisor 23, Shaquille. Portanto, vai ser livre para não repressão lateral, é repressão livre para o Farroviário, portanto, de Inampula. o lançamento lateral do Mairossi, exatamente vai ser o Mairossi que se encarrega pela execução do lançamento lateral, nesta, portanto, tarde desportiva. A bola está lá viajar no ar, assim, está lá com o Sama, combinação perfeita com o Mairossi, Mairossi para o Sama, o Sama, se está de qualquer maneira, mas cai onde está o Toco, o defensor do Farroviário, o jeitoso Farroviário de Maputo. Aí está, parede uma para Salas Malegro, conseguiu o Salas, vai a danção do Salas, agora conseguiu, cruzamento! Vai ser, portanto, ponta do Baliza, seria a ponta, portanto, para todo o desvio do defensor do Farroviário de Maputo, mas, portanto, não viu ali, portanto, o arco deste desafio. Vai ser ponta do Baliza, favorável à equipa do Farroviário de Maputo. Está ali com o jeitoso, jeitoso, a bandeira a bala com muita força, está lá no outro ao contrário, onde aparece, parece-me, portanto, o camisola número 11, não, número 11 não, só pode ser Paulana, de 60 nas costas, aí vai a turma do Farroviário, a de Maputo, jogar para o Celso, o Celso está com o esferco, está aí, vai fazer o que é Celso, a limpar, ouve lá fazer passe, para o colega daqui, que me aparece ali, o Salas, erra nas distâncias, o Tito, o capitão da turma, da capital, da capital, da Sabicana, é isso, a turma, o Farroviário de Nampula, assim, que ganha o gol ali, o próprio, a Salas Malico, já passam, tanto, 22 lutos, desta, primeira parte, o resultado mantém-se, em 1 a 1, um para o Farroviário de Nampula, e um também para o Farroviário de Maputo, primeiro foi o Farroviário de Maputo, a marcar, por intermédio, do Tito, depois apareceu ali, o Telinho, sim, naquele contra-ataque, do Farroviário de Nampula, a marcar o golo, de empate, o Farroviário de Maputo, teve oportunidade, tanto, de ampliar o resultado, mas não conseguiu, já que a bola, na conversão de uma, na cobrança de uma grande oportunidade, apareceu o Flazic, sim, senhora, a evitar o pior. Vai jogar a equipa do Farroviário, como ela está lá no ar, aí está Alvo Corto, Mairossi, fazer a condição da bola, entregar o colega da equipa, não, perde para o Farroviário de Maputo, mas está caído ali o elemento do Farroviário de Maputo, e Maputo, está aí a quechar se parece, não é senso, não é senso, é outro, portanto, companheiro que está ali caído, a quechar-se. Sim, senhora. Somos o canal Ampula, a partir daqui do Santuário, 25 de julho, na cidade de Ampula, vai ser, portanto, a equipa do Farroviário de Ampula, a beneficiar deste, portanto, livre, vai ser livre, senso, para o Farroviário de Ampula, e Caldino, a fazer ali, portanto, lançamento para Pozo, Pozo que combinou com o Mairossi, Mairossi, olhou na frente, já bateu com muita força, Mairossi, mas termina onde está o guarda-retos, o Franco da turma, do Farroviário de Maputo, aí vai Maputo, não, o capseamento de Salas, para o Telinho, Telinho está a trabalhar, Telinho, fazer o passo para Salas, conseguiu passar Salas, mas agora perde a bola para Quito, está Celso, a jogar atrasado ali para o colega, portanto, o Huga, exatamente o Huga. É isso aí, portanto, está lá a jogar a turma do Farroviário de Ampula, está com Caldino, Caldino a despachar para o Celito, mas chega primeiro, a equipa do Farroviário de Ampula. Aí vai, portanto, agora o Farroviário de Ampula, a não conseguir passar, e lá vai, o camisão número 9, chama-se Chaltone, do Farroviário de Ampula, a bola já foi despachada, aí vai, portanto, o Farroviário de Ampula, aí está o Farroviário, mas corta o homem de Ampula, chama-se Mairossi, o inevitável Mairossi, vai o Sama, o Sama, portanto, para o Celito, o Celito está aí, quase perto, a tocar para Belito, foi importunado, o Huga disse que não ouve nada, agora quem vai? Vai, portanto, a turma do Farroviário de Ampula, com o guarda-recos faz isso, nesta primeira parte deste confronto, entre estas duas coletividades, Farroviário de Ampula, e Farroviário, portanto, de Maputo, a bola está lá no ar, aparece ali o corte, sim, do camisão número 15, o Huga, do Farroviário de Maputo, agora está com o Massawa, jogado atrasado para o Mairossi, Mairossi para o Salas, vamos lá, o Massawa, o Massawa para o adversário, sim, porque ele não conseguiu tocar, agora a bola está com o guarda-recos, agora Frank, a chutar, agora vai Mairossi, mas, a bola passar longe, do local onde estava Mairossi, aparece o guarda-recos, fácil, a combinar com Caldino, está Caldino a chutar a bola, agora, Telinho está inspirado, nesta tarde, já conseguiu passar Telinho, aí está, bom, que grande Xelito, mas que finta, do Xelito, a brincar, alicerce, com os adversários, o grande menino, o Xelito, menino para quem diz, é o grande talento do esportivo, o veterano do futebol, o Moçambicado, o Xelito, a passear na sua classe, exatamente, joga o Ferroviário, o time a puto mais, com resposta ali, de Nampula, Quaresma, está aí Quaresma, a jogar na direção, portanto, do Mairossi, Mairossi, está com o esferco, jogou na direção do Massawa, está Massawa, tirou de primeira, para quem? Para ninguém, vai ser o bom, também de canto, para a equipa do Ferroviário, portanto, de Nampula, é isso aí, tanto, vai ser a equipa do Ferroviário, de Nampula, joga a turma de, não, de Maputo, essa que é, está em Maputo, com Frank, Frank, está com a bola, já tocou na direção do colega da equipe, o Celso, Celso para o Shaquille, que falhou, grande finalidade, nesta tarde esportiva, já batou a bola com muita força, está lá, vai ali, portanto, o Pozo, o Pozo para o guardar-redes, faz isso, é o Fazistencio, faza, a bola está no ar, o jogo foi roviar, tanto de Nampula, mas com a resposta ali, de Maputo, o Frank, um jogo que iniciou com muita, exatamente, intensidade, neste momento, a quebrar-se um pouco, do ritmo do jogo, a uma altura em que os artistas, vão fazendo tudo mútuo ali, o adversário, joga a equipa do Farroviário, tanto de Nampula, aí está o Pombelito, a cabeçar na direção, tanto do Massawa, estamos ainda na primeira fase, deste desafio, entre os Farroviários de Nampula, e de Maputo, este jogo, tal como disse, da décima terceira jornada, do Campeonato Nacional em Futebol, da primeira divisão, o Moçambola versão de 2000, portanto, 23, joga a pouso, é pouso sim, da turma locomotiva, de Nampula, a joga atrasante, para, ele chama-se, portanto, Fazito, o guardar-redes Fazito, a movimentar a bola, para quem? Para o adversário, agora o Sama, está com a bola o Sama, combina com o Salas do Calipo, Salas vai, está a passar no bairro Salas, caiu, mas toca ali, portanto, para o adversário, da equipa do Farroviário, da cala com o Celso, Celso a jogar atrasado, para o 17, chama-se Pauloana, Pauloana para o Shaquille, Shaquille para a Pauloana, joga Pauloana, do Farroviário do Maputo, está aí, muito obrigado, para você, que, portanto, acompanha a transmissão, para o Muna, portanto, que está a seguir, o nosso canal, a nossa página, não pula, que não pula o suporte, mas também estamos no YouTube, que não pula. Portanto, a não conseguir ali passar, vai ser, a dança multilateral, é o Mairossi, ajudar o Mairossi, para quem? Para, portanto, o adversário mais próximo, agora está lá, o Shaquille, não o Shaquille, mas sim, exatamente foi mesmo o Shaquille, 23 nas costas, o Farroviário tem o Maputo, mas responde na pula, com o Quaresma, agora com o Mairossi, grande maestro, Mairossi para, portanto, do Elito, a colocar sobre Massawa, aí vai Massawa, cruzamento, para Sem Ninguém, para o Mairossi, não é, mas o Atro, assinala, portanto, ponta de canto, para o Ferroviário, de Nampula, será por intermédio, do Massawa, exatamente, Massawa, carrega-se pela cobrança, deste ponta de canto, vai ser ponta de canto, para a equipa do Ferroviário, de Nampula, Massawa, já cobrou, aí está, portanto, o pouso, ganha Salas Malico, vai, portanto, Salas prefere, portanto, fazer o lançamento, em relação, portanto, correr, para, portanto, encontrar a bola, fazer ali o lançamento, para o Xelito, Xelito, chamou a intervenção do Massawa, o outro cruzador, agora, está lá, portanto, a defesa, do Ferroviário, do Maputo, está caído, o jogador do Maputo, Shaquille, está com o esferro, vai fazendo o lançamento da bola, aí vai, fora de jogo, houve, portanto, fora de jogo, do Ferroviário, de Maputo, numa altura, em que, está caído, o jogador, do Ferroviário, portanto, de Maputo, está caído, senhora, o jogador, sim, do Ferroviário, do Maputo, nesta tarde, desportiva, somos, portanto, o canal, Nampula, a partida aqui, do Santuário, do 25 de Julho, na cidade, de Nampula, vai ser, e, portanto, portanto, a partida momentaneamente, interrompida, sim, porque, tal como disse, há necessidade de ser assistido, o Guartarrete, o jogador, que está ali, caído, da turma do Ferroviário, portanto, de Maputo, desportiva, e do Ferroviário, E aí período ali de interrupção por causa, sim, sim daquele período de parange devido a um jogador que devia ser assistido do farroviário do Maputo agora o farroviário de Nampula teve uma claríssima situação ali, portanto também ampliaram o resultado mas não conseguiu agora que vai ser vai sair a equipa do farroviário de Nampula a beneficiar do lançamento lateral a ser executado pelo Massawa é Massawa, sim, que vai beneficiar do lançamento lateral do farroviário de Nampula já foi movimentada a bola agora o Belito, sim, a não conseguir passar agora vai a turma do farroviário de Nampula era o Maputo, mas Nampula cortou portanto o Maputo está aí com o Manuel Manuel está aí, agora a defesa entra a cortar o Caldino Caldino, sim, a senhora entrou a cortar agora o Massawa, não conseguiu passar sobre o adversário aí vai a equipa do farroviário tanto de Nampula não conseguiu passar não conseguiu passar um ó então o